Um feliz dia das mães, que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita saúde, vida longa, que a senhora fique quietinha, esse dia das mães vai ser um dia típico, nós não vamos estar juntas, mas eu desejo do fundo do meu coração muita saúde, muita paz, paciência, saúde mental e logo logo a gente vai se ver, eu poder te abraçar, te amo muito, obrigada por tudo, pela vida, por ter me ensinado a ser forte num momento como esse, estou precisando, é o que nós estamos precisando, fortaleza de Deus, por ter me ensinado a ser temente a Deus, ter fé, te amamos muito, um beijo bem grande, meu, Jardel, Pedro, Emmanuel, Gabriel, Maria e Daniel, te amamos. O que não é? O que não é? Paz, Mako.